Carros anunciados no Facebook que vão destruir a tua vida Citroën Xara Picasso por si só já poderia destruir tua vida Tô falando mal do Xara Picasso em geral É que hoje em dia tá muito difícil achar esse carro em bom estado Aí é um C4 Picasso 2004 Bem abaixo da tabela e no GNV Aí pra fechar com chave de ouro o ar não funciona E o carro tem um rolo de documento que nem o dono sabe explicar Resumindo, fuja! E pra quem acha que não tem negócio bom no Facebook Aqui é um negócio maravilhoso Fiat Strada Básica 2012 com avarias Ela simplesmente pegou o fogo R$25.000 Corre logo que tá na promoção Motor V6 da S10 De repente você quer montar um projetinho Colocar esse motor num chevette ou numa gaiola Quer fazer tendela Aí tu pensou vou comprar um motor V6 E eu tenho a solução pra ti Motor V6 da S10 queimadinho O anunciante usou ele de churrasqueira umas 3 vezes só Mas lavou, tá no voo Captiva V6 Se uma captiva V6 em bom estado já pode arruinar tua vida O que esperar de uma captiva V6 Que tem um tijolo segurando como freio de mão O parabriso é uma lona E ela tem 250 mil km rodados Negócio maravilhoso R$20.000 Já pensou que diferenciado você seria andar com Corsa com um teto rebaixado? E aqui você pode Esse negócio de ter que cortar teto e transformar carro em conversível já era Aqui você vai inovar Vai ser o diferentão da tua cidade Mas o outro lado já deixa de caminhar